Olá, estudantes! Como estão vocês? Eu sou a professora Andréa e estou aqui para uma aula de inglês mais com vocês. Estamos aqui para mais uma aula de inglês. Já pegue seu material e deixe suas coisas organizadas que nós vamos começar a nossa aula. É importante você registrar as informações do seu caderno, que enquanto você precisar, você tem ali para consultar. E é importante também vocês sempre revisarem os conteúdos das aulas, principalmente o vocabulário, certo? Para que você possa estar ali com o seu conhecimento em dia. Vamos começar então? O que nós vamos estudar hoje, gente? Hoje nós vamos estudar sobre a expansão da língua inglesa e o contexto histórico. da língua, certo? Ó, vejam ali, a gente tem o today we are going to, né? Algo planejado. Lembra da nossa aula que nós estudamos sobre o going to? Quando a gente estuda sobre o going to, a gente entende que quando eu vou falar de um futuro planejado, a gente usa o going to. E agora, can you answer? Você consegue responder essas perguntinhas ali, ó? Você sabe qual a origem da língua inglesa? Você já parou para pensar isso? De onde surgiu a língua inglesa? Há quanto tempo ela existe? Como ela se expandiu mundialmente? Como é que ela conseguiu espalhar para o mundo todo e ser conhecida mundialmente? A gente vai estudar sobre esse assunto durante a aula e no final da aula você vai ser capaz de responder aí essas três questões. Tenho certeza disso. Então vamos lá, vamos começar aqui com um mapa. Esse mapa mostra para nós ali, ó, essa área que é a Alemanha, Germany, e nós temos ali três tribos. Os anglos, os justos e os saxões. São três tribos que saíram da Alemanha e invadiram a Grã-Bretanha, que é essa parte laranja aqui do mapa. Então foi a invasão da Grã-Bretanha por três tribos que saíram da Alemanha. E isso, gente, aconteceu lá no século V, no século VI, que isso aconteceu. Então foi há muito tempo atrás. Houve essa invasão dessas três tribos que levaram, então, a língua lá para a Grã-Bretanha. A origem, então, da língua inglesa. Os anglos e os saxões tiveram origem na Alemanha e os jutas na Dinamarca, país que faz parte da Escandilávia. Então vejam, essas três tribos, né, duas da Alemanha e outras da Dinamarca, se juntaram e invadiram, então, a Grã-Bretanha. Esses povos invadiram o atual território da Grã-Bretanha, dando, assim, início à língua inglesa. Essa terra era amplamente desejada e invadida por povos diversos, o que resultou na multiplicidade de suas origens e de influências variadas. Veja, essa região que foi invadida por essas três tribos era muito visada. Então ela sempre estava ali, né, na mira dos invasores. E quando essas três tribos invadiram, já tinha ali, né, uma multiplicidade, já tinha várias tribos ali, várias outras pessoas. Então ela teve essa influência toda. É considerada uma língua germânica ocidental, a língua inglesa, mas ela esteve sob influência latina, escandilava e depois normanda e francesa. Então, tem algumas palavras no inglês que a gente vai ver que ela tem uma origem francesa ou uma origem latina. Por quê? Porque ela teve toda essa influência quando ela surgiu lá no século V, no século VI. Agora vocês vão responder essa questão aqui sobre a origem da língua inglesa. Número um, vimos que a língua inglesa teve origem com a invasão de três povos na Grã-Bretanha. Quais são eles? Letter A, jutas, ingleses e secções. Letter B, franceses, ângulos e secções. Ângulos, secções e romanos. Ou letter D, jutas, ângulos e secções. Vou dar um tempinho aí para que você possa registrar a resposta no seu caderno. Legenda Adriana Zanotto E aí, conseguiram responder quais foram então as três tribos que invadiram a Grã-Bretanha? Foram então, ó, letter D, jutas, os ângulos e os secções. Essas três tribos que deram origem à língua inglesa. Número dois, de qual país saíram esses povos? Quando eles foram invadir a Grã-Bretanha. De onde eles saíram? Letter A, da Dinamarca. Letter B, da Alemanha. Letter C, da França. Ou letter D, dos Estados Unidos. O que vocês acham? A gente acabou de estudar isso ali. Tá bem fácil. Eu respondo aí no caderno. E aí, 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 eu respondo aí no caderno. Vamos conferir, então? Eles saíram da Alemanha, né? Eles saíram da Alemanha, cruzaram ali, lembra do nosso mapinha? Cruzaram ali o oceano e chegaram, então, na Grã-Bretanha. What happened after it? O que aconteceu, então, depois disso, depois dessa invasão que aconteceu lá no século V, no século VI? O que aconteceu depois disso? Vimos, até agora, a origem da língua inglesa, mas o que aconteceu depois? Como ela se expandiu mundialmente? Como que ela conquistou o mundo depois disso? Bom, nós temos aqui algumas datas e alguns fatos importantes que nós vamos ler agora. No século V e VI, The settlement in Britain of Jews, Saxons and Angles. Então, nós tivemos lá no século V, que a gente já viu até agora, que foi esse assentamento na Grã-Bretanha dessas três tribos que invadiram. Depois disso, lá no 9th century, no século IX, The Viking Invasion, nós tivemos a invasão dos vikings, que chegaram, essas três tribos já estavam lá, Eles chegaram numa quantidade muito grande, num exército muito grande e ficaram bastante tempo ali na Grã-Bretanha tentando conquistar a terra que já tinha sido invadida pelas três tribos anteriormente. 16th century, lá no século XVI, então, o que aconteceu? The full flowering of Renascencement. Então, nós tivemos aqui o florescimento da Renascença. Renascença, gente, foi um período que teve a transição da Idade Média para a Idade Moderna. E no século XVII, então, teve a expansão do Norte, da América e para a América do Sul. Então, a língua inglesa, lá no século XVII, começou a se expandir, então, para o Norte, para a América e para a América do Sul. No século XVIII, além de se expandir para essas regiões todas, ela começou a se expandir também para a Índia, Austrália e Nova Zelândia. Então, veja, só foram vários fatos, várias datas que acabaram fazendo com que a língua inglesa se espalhasse pelo mundo. What happened in Britain in the 9th century? O que aconteceu, então, na Grã-Bretanha, lá no século IX? Letter A, the full flowering of Renaissance, o florescimento lá, né, da Renascença. O assentamento ali na Grã-Bretanha dessas três tribos. Respondo no caderno de vocês, a gente já volta para conferir. Papo Azumar Aobel A abertura A abertura A abertura A abertura Answer para conferir. A abertura A abertura A abertura Tua Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então foi no século XVI que aconteceu o quê? A Renascença, ou que aconteceu a invasão dos Jutas, ou que houve a expansão para a Índia, Austrália e Nova Zelândia, ou então houve a expansão para a América do Norte e a África do Sul. Então um tempinho aí novamente para vocês. E aí 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 Que foi o Renascimento Esse Renascimento Então foi esse movimento Que influenciou tanto na arte, na cultura, na ciência E foi esse evento que ajudou lá no século XVI também a espalhar, né? A divulgar a língua inglesa pelo mundo. The four phases of the global spread of English. Quatro, nós vamos trazer ali quatro fases que fizeram com que o inglês se espalhassem, né? E aí E aí E aí Então foi o colonialismo britânico que aconteceu do século XVII até o século XX. Então, depois disso, veio ali a liderança na revolução industrial industrial. Então, depois disso, veio ali a liderança na revolução industrial. Então, a Grã-Bretanha liderou a revolução industrial e ajudou com que a língua inglesa se espalhasse pelo mundo, né? Porque, como ela foi líder nessa revolução, é a língua do líder que vai comandar e vai espalhar também para os outros países. Número três. American economic superiority and political leadership in the late 90s and the Earth's 20th centuries. Então, aqui, ó, no final do século XIX e início do século XX, teve um fato muito importante também para a expansão da língua inglesa. Aconteceu a liderança dos Estados Unidos, tanto na política como na economia. Então, os Estados Unidos se tornou uma potência econômica, uma potência política. E, é claro, a língua inglesa, que é a língua falada nos Estados Unidos, ela começou a ser divulgada pelo mundo, porque ela que era a líder, né? No finalzinho, então, do século XIX e início do século XX. E o último fato que marcou bastante foi a American technological domination in the late 20th century. A dominação da tecnologia americana. Então, lá no finalzinho do século XX, os americanos se destacaram muito com as tecnologias. E isso ajudou com que espalhasse também o inglês pelo mundo. E foi esse fato que tornou a língua inglesa uma língua franca, que a gente já vai ver o que significa uma língua franca. Então, resumindo aí o que nós falamos até agora sobre esses fatos históricos, né? A dominação tecnológica americana no final do século XX foi a última fase da expansão da língua inglesa pelo mundo. E a consolidou como língua franca, também conhecida como bridge language, ou seja, a língua ponte. Então, vocês viram? Nós elencamos ali quatro fatos. Então, isso foi gradativo. À medida que os fatos foram acontecendo, a língua começou a ser espalhada. Mas ela se concretizou mesmo lá no último fato, que foi o que eu expliquei para vocês. Na dominação tecnológica americana que aconteceu no final do século XX. E língua franca é a língua usada como meio de comunicação entre pessoas que falam diferentes idiomas. Então, por exemplo, inglês é uma língua franca porque você pode viajar para qualquer parte do mundo ou você pode se comunicar com pessoas de vários países usando a língua inglesa. Então, justamente é isso. A língua franca é uma língua que você usa para se comunicar com pessoas que falam línguas diferentes. É como se fosse uma língua ponte mesmo, né? Ela diz ali, ó, é uma ponte entre vários países. Você consegue se comunicar. Por exemplo, se você quer falar com alguém que mora lá na França, você pode se comunicar com ele em inglês. Mesmo você falando português e ele falando francês. Então, por isso que o inglês é uma língua franca, certo? Número 5. O que significa língua franca que nós acabamos de estudar? Vamos ver se você prestou atenção. Letter A é uma língua usada como meio de comunicação entre pessoas que falam diferentes idiomas. É a língua falada na França. Letter C é a língua moderna de cada um. Desculpa. I'm sorry. É a língua materna de cada um. Língua materna é aquela do país em que você nasce. É uma língua usada como meio de comunicação entre pessoas que falam o mesmo idioma. E aí, prestou atenção? Responda aí que eu já volto para ver se você acertou. E aí, prestou atenção. E aí, prestou atenção. E aí, prestou atenção. E aí, prestou atenção. E aí, gente? Conseguiram responder? Vamos conferir, então. Língua franca é uma língua usada como meio de comunicação entre pessoas que falam diferentes idiomas. E agora nós vamos para o nosso quiz. São aquelas duas perguntinhas que nós vamos responder junto. Mas, assim, não deixe de registrar aí no seu caderno, mas assim, não deixe de registrar aí no seu caderno qual é a letra que você acha. Não precisa copiar a questão toda. Mas você marca aí qual você acha que é a resposta correta. Quando que aconteceu a expansão da língua inglesa para a América do Norte e do Sul? Ela aconteceu quando? Ela aconteceu quando? Letra A. 50th century, 17th century, 18th century ou 16th century? Qual letra você acha que é? Isso aconteceu quando? Lá no século V, no XVII, no XVIII ou no XVI? Vamos ver qual é a resposta certa? Aconteceu lá no século XVII. No século V foi quando teve a invasão das três tribos lá na Grã-Bretanha. O que fez da língua inglesa uma língua franca, ou seja, uma língua ponte? Qual foi o evento que fez com que ela se tornasse uma língua franca? A liderança britânica na Revolução Industrial, letter B. O colonialismo britânico no século XVII até o século XX. A liderança política dos Estados Unidos. ou foi a dominação tecnológica dos Estados Unidos lá no final do século XX? O que você acha? Relembra aí o que nós estudamos agora há pouco. Qual foi o fato, o evento, que tornou a língua inglesa uma língua usada para comunicação entre pessoas de diferentes idiomas? Vamos conferir então? A dominação tecnológica dos Estados Unidos lá no final do século XX. Aqui nós temos as referências que foram usadas para essa nossa aula, caso você queira pegar mais alguma informação. E hoje nós estudamos então sobre a expansão da língua inglesa e como que ela se tornou uma língua franca. E falamos também do contexto histórico em que todos esses eventos aconteceram. Certo? Bom, por hoje é só, pessoal. Nós temos aqui só uma mensagem para vocês. Diz assim, ó. Knowledge of languages in the doorway to wisdom. Quem disse essa frase foi o Roger Bacon. E ele está dizendo assim, ó. O conhecimento das línguas é a porta para a sabedoria. Então, aprender uma língua estrangeira vai abrir portas para você. Vai te dar novas oportunidades. Então, é muito importante aprender uma língua estrangeira. Time to say goodbye. É a hora então de dizer tchau para vocês. Estaremos aqui para uma próxima aula. Aguardo vocês. See you. Bye, bye, students. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho